Concentrada no videogame, Luiz Miguel é o mais velho. Tayla ainda nem completou sete anos, mas sabe-se lá porquê, atende pelo apelido de vó. A mãe, Monique, espera para breve o irmãozinho Noah. Todos moram numa casa, nos fundos de uma oficina de lanternagem. Com a família crescendo, é preciso aumentar a renda. Como ela tem os talentos de cabeleireira, ela faz uns gel, a gente pensou em empoderá-la, primeiro dando a cesta básica mensalmente, para depois tentar ajudar ela nesse salão. A 50 quilômetros dali, na sede da Liga do Bem, voluntários separam as doações que vão servir melhor ao Salão de Beleza de Monique. Cadeira, espelho e bancada. Hoje, a líder da equipe é Denise, uma espécie de motorzinho da Liga. Tudo embarcado, seguimos rumo à Planaltina de Goiás. As peças do brechó improvisado, quase todas foram vendidas. Roupas femininas, masculinas de adulto e sapatos. Monique também já tinha sido contemplada com o lavatório, um secador e outros apetrechos, mas faltava uma divisória para a maior privacidade das clientes do salão. Não tem nem palavras não para agradecer, não. E esse menino de tupete? É o priminho Oliver que roubou a cena na gravação. Cortou o cabelo, foi eu!